Na Moribucar, com a Armanda Berta dos Santos, presta declaração e a PSIC. O cliente presta uma declaração, liga ao caso de referência, mas o Ministério Público redistribui o processo, mas a PSIC não precisa prestar uma declaração. Mas o Ministério Público continua a prestar declaração, mas presta declaração para o processo anterior, como o Ministério Público não é titular para o processo, mas a PSIC não precisa prestar declaração. E aí, o caso do caso ainda, o Ministério Público produz a acusação, mas ele vai entender que está com o crime, agora somente presta declaração dele. O crime e a atração pública faz parte, ele vai entender que está com o crime, mas ele vai entender que a competência do Gabinete do GCC significa que o Ministério Público e o Distrito de Dili. Ainda desconfia para o caso, agora o processo é lá, o rei lá. Agora, o suspeito será mais preenche, 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 preenche a declaração, se vou lutar em uma barra que se mais está. E a moça assim, a moça participante, a moça iniciar o processo, mas a moça se mais está. Antes de ter o desentendimento entre o ex-secretário-geral do Partido Conto, Agostinho da Silva, nós deputada Olinda Guterres, com a nova subvenção do Partido União. E a moça de Agostinho da Olinda, alega que na imora, já ouça a subvenção do interesse privado. João Carlos Americana Martins, Zeman